E aí família do canal, hoje eu vou estar trazendo aqui pra vocês um vídeo aqui da praia aqui na Jatia Uca Sentindo Ponta Verde Acompanhe o vídeo aí, você que não é inscrito, se inscreve em nosso canal Ative o sininho e notificação para receber mais um vídeo Acompanhe o vídeo É isso aí, vamos pegar aqui a bike para a gente ir lá É isso aí, chegamos aqui já na praia E hoje a gente vai sentindo Ponta Verde Estava trazendo pra vocês aqui hoje Um pequenozinho do vídeo Muito vento Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. A gente veio de lá. Vamos lá. A gente veio de lá. A gente veio de lá. Vamos lá. Olha aí que lugar lindo, viu gente? Deixa eu ver se eu consigo entrar de bike aqui. Se eu entrar de bike vai ser bacana. A gente veio de lá. 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 Onde eu vou estar mostrando ali pra vocês é onde as pessoas gostam muito de tirar foto, fazer vídeo, fazer vídeo. A gente veio de lá. É muito lindo. É muito lindo demais, viu gente? Pelo aparelho. Pelo aparelho. A gente veio de lá. A gente veio de lá. A gente veio de lá. aqui é o mar dos corais. Aqui é o mar dos corais. o mar dos corais agora. O mar dos corais. O mar dos corais. O mar dos corais. E o mar dos corais. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu nunca tive esse tempo de estar filmando de bike Mas eu espero que com o tempo eu venha trazer mais vídeos daqui Porque aqui tem muitos lugares bonitos Muitos mesmo Uma da correria do dia a dia A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL